E aí pai, cadê o motorzinho do Celta aí? Vamos ver aqui. Comparar com o tamanho que era o outro, filho. Caraca, pai. Isso aqui é motor do quê? Aqui é um... É, saiu Vectra, Astra, né? Mexu tudo. 208 válvulas. E a gente até subiu, vai subir um videozinho da hora, mostrando todas as peças internas dele. Deixa eu virar ele ali, ponto de cabeça aqui. Do que estava o motor também não estava tão bonito, né? Ah, não. Agora você vê tudo zero. Caraca, o motor é grande, pai. Não vai ficar pesado não. Olha, ainda você vai imaginar que aqui vai o cárter ainda, né? Que é onde vai o óleo. Vai ficar aqui. Será que vai ter que subir um pouco o Celta? Eu acho que não, velho. Ele já montou bastante o Celta com esse tipo de mecânica. Até os 16 válvulas eu já fiz. Fica mais baixo. Não dá pra... Tem que tomar um certo cuidado, mas... Sabe o que eu vou ter que colocar, pai, no Celtinha? Aquele freio. É. Porque o Chevette já não está freando. Ali está tudo original, né, mano? Então... Ali é bom que assim, tipo, tudo que serve no Celta ali, a gente consegue adaptar muita coisa da linha Cadete, Vecta, que é tudo grandão. Tipo, o freio do Vecta dá pra pôr ali. Então, mas que freio que está no Gol? No Gol é um... É, é feito, né? Mas é bom pra caramba, pai. Nunca teve problema. O Gol é freio disso com as quatro, né? Não dá pra fazer? Dá, deve ter que... Quantos quilos? Quantos que o Válvula vai dar esse motor aqui? Ah, velho. Eu te prometi uns 500 lá, vai ter que ter, né, velho? Pô, mano. Saiu último então, galera. Tá aqui embaixo. Aí aqui, ó, o que falta eu encaixar aqui pra você entender. Já que a gente tem mais umas pecinhas novas aqui, bomba d'água, colocando tudo zero, né, mano? Aqui, na verdade, a única coisa que a gente tem de usado hoje, nesse motor, é o bloco do motor e o viabrequim. A única coisa usada. O resto, cabeçote novo, retrabalhado, tudo, né? Pistão, gala forjada. Quanto vale esse motor aqui? Vem que tá aqui montado, sei lá. Montado? No padrão que a gente fez hoje aí, fala pra você que o motor aqui foi uns 20 pau. Só o motor? Assim, né, pensando em tudo que a gente gastou. Tá com a turbina aí, já? Não, não, porque vai direto pra fazer o coletor, né? Quer ver, ó, se a gente for mostrar aqui, ó. Tá pesado. Então, se eu tinha, vai sair daqui reconhecido, vai barulhar um dia. Não, não, você... A única coisa que vai ser igual ali é carrocelia, né? O câmbio já chegou, tá até ali? Que a gente tava lavando. Câmbio do quê? É câmbio de Astra também. A Astra Cadete, ó, ZF18. O pessoal que conhece desses carros aí vai falar. Olha o tamanho, tipo, se você for comparar os parafusos original que prendem isso aqui, o que que a gente usa? Tipo, usa um sistema que é tipo um anel de cobre que vai entre o bloco do motor e o cabeçote pra fazer a vedação legal mesmo. E também usa os prisioneiros, o corte especial, é tudo pra... Você que curte o carro, galera. De mecânica aqui, de mecânica, é bem melhor do que a gente tem no Gol hoje. É bem melhor. Caraca, o seu Otinha vai vir como? Não, é... Mas vai empurrar, você acha? Ah, velho. Isso aí não, hein? Vai ficar estranho, viu? Eu acho que vai dar trabalho pro gol. Outra coisa, dá pra nós trazer o Gol pra aumentar a quinta lá? Dá, dá pra fazer ali, tá falando, né? A gente falando, tem uma quinta que... O pessoal usa muito ela nos caras aí que gostam de dar 300 por hora nesses caras aí. Não tem coragem, né? Eu não entendo, não. Mas dá pra cortar. E essa marcha chega no 300? Mano, é que é assim, né? Aí começa uma coisa com a outra. Igual você falou lá, velho, pô, parece que o carro já acabou de quinta. Então, uma acabou porque realmente acabou o câmbio, vamos dizer. Ou o motor, né? Mas também, tipo, tem que ter muito mais potência pra empurrar uma marcha muito pesada. Mas com a potência que o carro tem hoje, eu falo que uns 270 ali o carro chega fácil. E dava pra rodar algum upgrade naquele motor ali ou outro? Ah, dá, esses carros ainda. Mas assim, igual a gente fala muito do... Vai, tô falando do Celta. Pô, demorou, tá demorando. Porque, velho, tudo que você imaginar que tem aqui... É adaptado. Eu tive que mandar fazer. Ah, biela, demorou, não tinha. Pistão, tive que mandar fazer um pistão. Tipo, o modelo que a gente usou, velho, é... O pistão aqui é pra 1.200 cavalos desse carro que a gente mandou fazer. Então, biela também é pra 750 cavalos. Cabeçote, tive que mandar fazer toda a parte de retrabalho. E já na parte do Gol, mano, a gente pega aí o Golzinho e tem tudo. Você fala, vou montar um Gol hoje. O cara chegar com as peças, você acha em Gol aquele lugar pra comprar. Então, é mais fácil. O Gol dá. Dá pra melhorar muita coisa lá. O que você acha? Pra melhorar um pouco o final? Cara, dá pra gente, assim, lá dá pra aumentar a turbina ainda. Dá pra pôr a turbina maior do que eu uso. Fica bonito o barulho? Fica. E qual que é maior que aquilo? Ah, uma HX40, que eu vou usar aqui no Celta. Quanto vale uma dessa? Ah, turbina nacional. Turbina aí de 2 conto. Não é turbina calha, não. Tem uma que a gente usa os rotor billet, é da hora. Aqui eu pedi uma HX40 com o rotor billet. Fica bem legal. E uma dessa lá no Gol, só que aí tem que, assim, né? Uma coisa que a gente faz, tem que fazer outra. E aí? Trocou a turbina, quem mais? Ah, a gente vai ter que melhorar o cabeçote. E aí? Ah, e aí vai indo, né, mano? Entendi. Tá aí, vai. Pô, tem que pôr mais bomba de combustível. Provavelmente mais uma bomba. Vou trazer o Rui pra nós trocar a ideia. Quanto mais potência a gente põe, mais combustível o carro tem que ter. Rapaziada, se você quiser mexer, né, no Gol, no, ni Gol, ni... E o Chevette, pai? O que que não vai fazer? O Drift ali? Você mexe o carro de Drift, hein? Eu já acertei. Nunca montei inteiro, mas acerto bastante o carro de Drift. Eu acho que, assim, o Gol, o Chevette, o mais fácil que os caras fazem, a adaptação mais fácil é montar a P no Chevette. Caralho, o cara tá falando botando um motor de Vox no Chevette, velho. É, mas... Pode pesquisar. O Chevette não é tudo a P, tem pit pronto. Mano, tem um kit aí, hein? Aí já? Sim, porque o que que muda lá? Usa o câmbio do Chevette, mesmo câmbio. Só que aí, como é diferente a fixação, os caras fabricam uma flange. Tipo, tem que... É um kit que vende, é uma flange de adaptação do câmbio no bloco, suporte de coxinha e tal. Mano, eu tenho tudo, hein? Eu encontrei isso no YouTube. Olha, eu até encontrei aqui. Caraca, auxílio aí. Eu tenho tudo, mano. E o Celtinho, dá pra ver como tá ali? Dá, tá na capa lá ainda. E qual que é o próximo passo agora? Bom, já tem o motor. Próximo passo, vamos lá. Eu vou acabar, tô acabando o motor. Agora, o que que falta eu fazer no motor? Vou montar a correia deitada, que já chegou. Então, vamos colocar o aumento do zero, né? Correia deitada, estipador correia deitada. Vou montar isso. Vou colocar a tampa de válvula, vou pôr a bomba d'água. Vou pôr o cárter. E aí, a gente vai pôr o motor no carro. Aí, o motor vai tipo pré-montado, que a gente fala, né? Aponta tudo lá no carro. E eu vou mandar lá pro Leção pra fazer parte de coletor e a pressurização da turbina. Aí, volta pra cá a profissão de novo. Aí, é fazer parte de linha de combustível, fixar as bombas e tal. E fazer parte elétrica, colocar, resolver que a gente vai usar a injeção. Vamos lá ver o soltinho? Qual que é o carro mais forte que você tem aí hoje? Ah, mano. Tá até um barro, sei lá. Ó, o carro é esse aqui. Esse é de qual carro? A gente vai pôr lá. Isso aqui, pra quem conhece, é o F-18. Esse carro, o pessoal procura bastante. Não, de repente pôr? É o do céu. Desse tamanhão? É. O cabelo, hein? Os eixos de... Dá pra pintar ele, não? Deixar mais limpinho? É, a gente até falou. Os caras estão correndo tempo lá, João. E depois do almoço. E não limpa? Não, eles já falam assim, velho. Tá se matando pra limpar, o Toguro vai chegar aqui e vai mandar pintar de preto. E aí, o que você acha? O pretão lá? Preto, né? Preto e fosco. E o dia inteiro esfregando, ela escova, espátula. Aí vai chegar que ele vai querer pintar mesmo, já sei. Pra ficar legal, né, pai? Como é que vamos ver lá? Como é que tá? Faz tempo que eu não vi o meu selto, hein? E o projetinho do gol aqui, será que a galera apoia? Galera, é o seguinte, eu quero pôr um... Explica pra galera aqui, pai. Santo Antônio, será que fica legal tirar o banco traseiro? Porque vai vir mais forte, né, pai? Vamos botar na salveira lá, ó. Pra ficar igual o Tati, ó. A gente tá querendo botar um banco esportivo. Mas ainda ele é considerado gol de rua, né, pai? Se aumenta. É de rua. A gente fala igual a gente tá falando de colocar o Santo Antônio, né? Que é uma gaiola de proteção. Eu acho que ficaria legal nesse esquema aqui, ó. De inox. Uma que o inox é bem resistente, né? Mais leve? Ele é um pouco mais pesado do que o aço carbono normal. Mas se você não tem que pintar, o aço carbono vai ter que mandar pintar. Tá muito a trampa. Aqui como ele é inox, né? Nunca perde a cor? Nem ferruja nunca. Brilha pra caramba, vai ficar bonito. E aí colocaria, tipo, dois banquinhos concha assim, né? Uma que fica mais... Será que tem banco concha caramelo ou não? O carro é branco, o carro é branco. Ah, mas é foda, né? Vai sujar pra cacete, né? Vai sujar pra caramba, tem que ser preto. Acho que tem que ser preto. Rapaziada, qual que é o nome das empresas entrando em contato com nós aí? Futec tem que entrar, e aí? Será que nós conseguimos uma parceria? Vamos ver o que faz pro Golzão lá, né? Pro Celta, né? Celta, vai vir o Passat Biturbo. Passat. Caraca. Eu tava fazendo corridão hoje. E aí? Vou mandar umas fotos lá que tá quase... Você viu? Ficou bonito, né? As turbinas já tá lá. Tá fazendo escapamento só, só a saídinha lá. Vai ficar legal, vai fazer como? Dos três, qual vai ficar mais forte? Mano, eu ainda acho que o Celta, viu, velho? Caraca, meu Deus, minha mãe. Vai ficar entre o Celta e o Gol, assim. Mas o Celta, eu acho que vai ficar esquisito, velho. Ô, Nara, você já viu o carro da minha mãe, Nara? Que era da minha mãe? Qual é? Vamos lá ver? Meu Deus. Era da minha mãezinha. Ela deve tá pistola lá. Que vai vir 500 cavalos, velho. Meu Deus. Então, deixa na opinião de vocês que o Golzinho, galera, a gente coloca o Santo Antônio, coloca dois mangos esportivos. E, tipo assim, ó. Só que a gente põe nox, né? Aí, Paz, né? Aí, Paz. Só ver o nosso, né? Não, Paz, gente. Mas vai ter que tirar um pouquinho aqui, Nara. Só ver o nosso, né? Só ver o nosso, né? Só ver o nosso, né? Os caras mexem com tudo aqui, só os golzinhos, chinos. Aí, golzinho tá bonito aqui, hein? Esse gol é só de estrada, de pista, né? É, sim, só. A maioria, a gente que tá aqui... Quantos cavalos isso aqui? Nossa, eu tava uns quinhentinhos, quatrocentos, quinhentos, quinhentos cavalos. A gente vai fazer também no coletor agora. Esses bagulhos aqui fica legal fazendo. Eu vou trazer o gol aí pra nós dar um upgrade nele, Paz. Essa semana eu trago ele aí. Você curte os bagulhos tudo pretinho, ó. Olha que da hora que fica os parafusinhos tudo assim, ó. Não, tudo preto, né, Paz. Não agirrava o bagulho, chama a tensão. Aquele gol dá trabalho? Tirar o motor e colocar de novo? Ou pra você, tranquilo? Caraca, tá vindo, Nara. E isso aqui anda, Paz? Ah, é legal, né, velho? Tá sem motor também. Tá trazendo pros Estados Unidos as peças. Caraca, Paz. Só que... Só esperando, quero ver caber tudo aquilo aqui. Então, esse carro, Nara, dá saudade. Olha o tamanho do motorzinho que era do Celta ali. Caraca, o motor é grande até, né? Ah, mas que aí tá com tudo, né? Se você for ver, ó, isso aqui é a turbininha que usava. Mano, acho que é... Esse carro cabe alguma coisa aí no outro Celta? Cara, falei pra você já, mano. Tinha que arrumar alguém pra dar isso aí, mano. Galera, você que tem um Celta aí, entra em contato aí com... A única coisa que tem que tomar cuidado é... Numeração, né? Eu quero não esse número desse motor aí. Eu tenho que dar baixa, Paz. É, você vai ter que dar baixa aí. Rapidão. E aí, vai fazer uma reformada ou o quê? Não, ele já era turbinho. Era um kit padaria. E agora a gente tá botando... A gente pintou dentro, interno? Não, eu pintei esse carro quase inteiro, por cima. Porque eu pintei interno aqui... É história, galera, é um carro... Tinha aquele raladinho traseiro lá, lembra? A gente já fez também. Que forte, né? É, agora é fazer cabelo tudo aqui dentro. O legal de não fazer esses trampos igual... De colocar os motores de Vectra, Astra, nesses carros... Que tudo o suporte é igual. Tipo, vai... Não tem que... Não vai dar trabalho pra adaptar o motor aqui dentro. E você não vai botar... Colocar mais coluna... Não, não, não. Aguenta bem, né? Depois, se lá pra frente a gente achar aquilo necessário... Às vezes a gente faz um recorto na longarina aqui, né? Que pega daqui pra frente ali, mas... Olha, tem história. Carro de rua, se a gente começa a deixar muito rígido também... Não anda. Aí começa até a trincar o carro inteiro, né? Meu Deus. Vai levar na casa, ó. Agora não. Vai demorar mais um quanto tempo aí, pai. E aí, galera? Pode cobrar a Racetech. Eu vou deixar um número específico, galera, pra parceria. Pneu. Vai precisar. Ó, aqui... Fulltech. Era bom a gente até trocar a roda aqui. Meu Deus. É assim, porque às vezes eu acho que fica mais seguro umas rodinhas 15, entendeu? E aquela rodinha 15 lá que os caras usam pra correr, como que é o nome? R8? R88. R8 é legal. Caraca. Mas dá pra andar na rua de boa? Eu digo assim, porque os pneus baixos, né, mano? Se bem que o Gol usa também, né? Mas os riscos de quebra, de ter um câmbio, dessas coisas aí aumentam quando usam um pneu fininho igual que é, né, mano? Aqui o pneu é fininho, então é meio... Mas, velho, eu acho que não tem que agora a gente inventar muita coisa. Agora tem que acabar o carro, acabar a parte mecânica, né? Deixar funcionando e aí dá pra vir pro tempo, né? E o barulho, né, vai vir diferente, então, você acha? Ah, vai. Depois tem que ver o que você vai querer fazer de escapamento, porque o próximo passo aqui é o que eu falei. Sem escapamento, não, pai? O que você acha? Fazer igual o Gol, só escapinho pro chão mesmo. É. Fazer ele sem escapamento até lá atrás. É, tira um pouco a valeria, não tira com escapamento ou não? Não, um pouquinho pra gente sim. Pouca coisa atrapalha. Eu acho que vale a pena, já faz 100. Fica legal o barulho, né? É o maior tamanho que é tudo aqui. Caraca, galera. Deixa a opinião de vocês. Você que, mano, trabalha com peça esportiva, você que conhece algum canal que faz parceria, chama a gente. E o Camaro, pai? Dá pra meter o mil cavalo lá? O Camaro é... Ali, esses motores, o céu é o limite. Mas eu vou ter que importar? O que que é? Ali quem vai mandar é o cartão de crédito. Mas eu importo? Não tem nada já pronto? No Brasil, não. Mas você tem alguém que importe? Esses carros, sim. Esses carros é legal que, tipo, é tudo kit pronto, né? É o verdadeiro plug and play mesmo. Você vai pedir um kit que tal coisa, vende fora, tudo encaixa. Não tem que adaptar. Foda que demora pra caramba, né? Toma aí, pô. A gente tá comprando espaçolável aí. Tem que importar agora, né, mano? Então, galera, eu quero fazer um trabalho desse no Gol. Fazer desse jeito aqui, né, pai? Mais ou menos? Isso. Só que aí, naquele esquema que eu falei, tudo de inox, né? Tudo de inox. Deixa a opinião de vocês aí. Tamo aqui no Juninho, o Heistec. Chama ele. Cobra ele. Pode cobrar. Aí o Gol e o Celta. O Golzinho eu vou trazer essa semana. Vai no canal da Heistec, cobra nós. E o Golzinho é bom que é rapidão, né? Se eu trazer aí. Agora é próximo. É, só semana que vem que ele vai parar tudo, né, mano? Por quê? É, porque você tá vivendo aonde, mano? Feriado? O que que é? É, que vai parar tudo. Podem trabalhar. Caraca, tô sabendo... Vai ter tudo as lojas abertas aí? Não, mas a partir de sexta-feira aqui é lockdown. Total. Não, mas eu vou trabalhar, né? Fecha a porta ali. Então eu vou trazer o Gol essa semana aí, pai. Vai ver. Então é isso, galera. Você que curte o Gol. Carro turbo. E isso aqui, pai? O que que vai fazer? Não, esse carro veio pra gente fazer suspensão, freio... Então é isso, galera. Deixa a opinião. Tamo junto, é nóis.